A arritmia cardíaca é um tema muito importante, pois existem poucas informações e muitas vezes as informações são duvidosas e até são mitos. Neste vídeo eu vou te falar 10 mitos muito importantes sobre arritmias cardíacas. E com certeza, se você se interessou por esse tema, é porque você chegou ou porque está buscando uma informação dessas. E eu vou desmentir todos esses mitos e vou te falar os motivos disso. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. E o primeiro mito que eu vou falar para vocês é a arritmia cardíaca é tudo igual. Eu ouço isso muito. Existem vários tipos de arritmias cardíacas e elas são diferentes entre si. São diferentes de origem, de mecanismos de ação, de como elas se comportam e até mesmo da gravidade. Isso é importante. Existem mais de 20 tipos de arritmias cardíacas e para cada condição, para cada coração e para cada pessoa tem uma conduta. E não há como falar que tudo é igual. Na verdade, cada paciente que eu atendo, que vem me procurar por arritmia cardíaca, ele tem uma condição diferente de outra. Apesar da arritmia cardíaca ser até a mesma, as pessoas têm condições, sintomas e corações diferentes. Então a arritmia cardíaca não é tudo igual e depende muito dos sintomas da pessoa, do coração e de vários outros fatores. O segundo mito que eu quero falar é que todas as arritmias são perigosas. Existe esse mito que a arritmia cardíaca é uma condição perigosa e não é bem assim. A maioria das arritmias cardíacas são benignas, ou seja, não causam risco de vidas. Mas o importante quando você tem ou está avaliando uma arritmia cardíaca é saber se ela tem risco. Já vieram vários pacientes no meu consultório que fizeram um eletroperdiograma e detectaram uma condição maligna e não sentiam nada. Às vezes acontece isso, infelizmente ou felizmente, porque podemos agir de forma precoce. Muitas vezes arritmias são condições genéticas que esperam uma certa condição, uma certa hora para deflagrar. Existem pacientes que a primeira condição de uma arritmia cardíaca se manifestar pode ser com a morte súbita, que é aquela condição que o paciente tem uma parada cardíaca por uma arritmia cardíaca maligna. E isso é uma condição que pode acontecer. Mas na grande maioria dos casos, as arritmias cardíacas são benignas e é um mito falar que todas as arritmias são perigosas. Na verdade, toda arritmia merece atenção para avaliar se ela é perigosa ou não, mas quando ela é benigna, fique tranquilo que a sua condição será muito boa. O terceiro mito é quando eu falo que quem tem arritmia já tem problema no coração. Nem toda arritmia quer dizer que você tem um problema cardíaco. Na verdade, o nosso coração é formado por músculos, células que vão fazer a condução elétrica dentro desse coração, cavidades que dependem muito de condições até extracardíacas. Por exemplo, a hipertensão arterial é uma condição que pode dilatar o coração. A doença de Chagas pode causar problemas no coração e pode causar também arritmias cardíacas. Não quer dizer que a arritmia está fazendo problemas no coração ou indicam problemas no coração. Na verdade, muitos pacientes que têm miocardiopatias têm arritmias cardíacas sim, pois são condições que denotam que há um problema no coração, no músculo cardíaco, que está fazendo isso. E manifestações de arritmias cardíacas, principalmente de arritmias ventriculares, podem denotar que há uma condição no coração. Entretanto, existem pessoas com o coração perfeitamente normal, com a função normal, com a parte elétrica normal, e fazem arritmias, por exemplo, extracístulos ventriculares. E essa condição é chamada de arritmias ventriculares benignas ou arritmias ventriculares idiopáticas. Isso é muito comum e não quer dizer que você ter arritmia cardíaca é um problema no seu coração. Na verdade, é uma condição cardiológica que pode ser muitas das vezes, como eu comentei anteriormente, benigna. O quarto mito que eu ouço muito também é que quem tem arritmia precisa tomar remédio para eliminar. E não é bem assim. Na verdade, como eu disse anteriormente, as arritmias cardíacas, em sua grande parte, elas são benignas. E quando elas são benignas e, principalmente, não têm sintomas ou não vão causar risco do coração dilatar ou do coração ter, a longo prazo, algum problema maior, nós nem temos que tratar. Medicamentos são importantes, sim, para tratar algumas arritmias ou então para fazer um pré-tratamento para um procedimento que o paciente possa ser submetido, como a ablação. Entretanto, nem todo mundo que tem arritmia cardíaca tem que tomar remédio. A grande maioria das pessoas tem algum tipo de arritmia, alguma estracista e não vai precisar de tomar medicamento. Vai depender muito da situação do paciente, se ele tem sintomas da benignidade ou não desse quadro e das condições cardiológicas e de outras comorbidades da pessoa. O quinto mito que eu ouço muito é que a arritmia cardíaca não tem jeito. A partir do ponto que a pessoa tem uma arritmia cardíaca, acabou a vida. E não é bem assim. Pessoas chegam no meu consultório como se a vida tivesse acabado porque foram diagnosticadas com arritmia cardíaca. E não é bem assim, pois muitas das arritmias cardíacas, como eu falei anteriormente, são benignas ou então elas têm tratamento, sim. O que talvez faltou é orientação ou ser consultada por um especialista. Muitas arritmias, como tacardias supraventriculares, tacardias ventriculares, flútero atrial, fibrilação atrial, elas podem ser até curadas com um procedimento chamado de ablação. A ablação por radiofrequência ou a crioblação, ela pode cauterizar ou congelar pontos de arritmias dentro do coração fazendo com que essa pessoa melhore muito a qualidade de vida e até mesmo seja curada dessa arritmia. O sexto ponto importante, mito que eu ouço também, é que quem tem arritmia cardíaca acabou para fazer atividades físicas. Não pode praticar nenhum esporte. E isso também não é verdade. Muitos esportistas ou até mesmo atletas profissionais, quando me procuram, fazem essa pergunta e me questionam se vão poder fazer atividades físicas, mesmo que sejam recreativas ou até mesmo aqueles que são profissionais. Na verdade, temos que avaliar, como eu falei anteriormente, se há uma condição maligna causando essa arritmia ou se essa arritmia tem condições de causar algum problema no futuro. Mas na grande e na imensa maioria das vezes, as arritmias cardíacas, quando não são deflagradas por esporte ou por atividades físicas, elas podem sim ser praticadas e ser realizadas sim com tranquilidade e com segurança. Entretanto, é importante que seja passado primeiro por uma avaliação especializada ou de um cardiologista ou de um cardiologista especialista em arritmias cardíacas, o que chamamos de eletrofisiologista, pois muitas condições podem passar desapercebidas e exames melhores e principalmente exames mais específicos necessitam ser realizados. Até mesmo o estudo eletrofisiológico diagnóstico ou até mesmo uma ressonância magnética do coração podem ser solicitados em caso de dúvida se o paciente tem uma condição maligna ou não. O sétimo mito é quando a pessoa vem com exames cardíacos normais e fala que não tem problema de arritmia e está sofrendo de ansiedade. Às vezes quem fala isso é o próprio cardiologista e a pessoa está procurando uma segunda opinião e ela vem no médico especialista em arritmias cardíacas como eu para saber o que está acontecendo. A pessoa não sente que tem ansiedade, mas o coração acelera de uma vez. E isso acontece principalmente nos pacientes que têm uma doença chamada taquicardia supraventricular paroxística, que é uma condição de uma arritmia que ela vem de repente quando a pessoa menos espera ou até mesmo deflagrada por atividades físicas sim. Pode acontecer em crianças, adolescentes, pessoas jovens, idosos, qualquer pessoa pode ter essa arritmia cardíaca, pois existem vários tipos de arritmia cardíaca dentro da própria taquicardia supraventricular. Então não é incomum que as pessoas com os exames cardiológicos normais, exames do tipo Holter, exame do tipo MAPA, exame do tipo eletrocardiograma, exame do tipo ecodoplercardiograma, teste ergométrico, angiotomografia, todos esses exames vêm normais e ainda assim ela pode ter uma arritmia. E isso acontece porque a arritmia não foi detectada naquele momento que a pessoa sentiu. Por quê? Ela pode não ter chegado a tempo de realizar o eletrocardiograma, por exemplo, num posto de saúde ou até mesmo no hospital para detectar aquela crise. A maioria das arritmias taquicardias supraventriculares, quando faz o exame de eletrocardiograma fora da crise, é perfeitamente normal. E o exame de eco, de Holter, de MAPA, de angiotomografia, tudo isso é normal. Então nesses casos, falar que a pessoa tem exames cardíacos normais e não tem arritmia e sua ansiedade, não é verdade. Isso é um mito e eu vejo muito isso no meu consultório. Às vezes a gente tem que acreditar nos sintomas, principalmente você que está me assistindo, e procurar auxílio especializado. Pois até mesmo cardiologistas, médicos, podem ter essa dúvida se a pessoa tem uma arritmia mesmo ou se não tem, porque os exames são normais. Então, infelizmente, procure um especialista se você ainda está tendo taquicardias, palpitações, e você ainda não conseguiu detectar. Pois existem outros métodos que podemos utilizar para detectar essas arritmias cardíacas. O oitavo mito é a arritmia cardíaca só dá em gente velha, gente idosa. Isso não é verdade. Eu até já adiantei aqui, falando dos outros mitos, que arritmias cardíacas podem dar em crianças, em idosos, em pessoas de 30, 40 anos de idade. Arritmia cardíaca é uma doença democrática. Ela pode vir em qualquer condição, mesmo que a arritmia cardíaca seja congênita, e ela pode desenvolver ou deflagrar ou aparecer com 40, 50, 60 anos de idade. Eu já tive pacientes com uma síndrome de Wolf-Parkinson-Arte, que é congênita, que ela foi ter o primeiro episódio de arritmia cardíaca aos 75 anos de idade. E isso ficou frequente, quase diário, e eu tive que fazer a ablação desse paciente por conta desse problema que é congênito. Então, falar que a arritmia cardíaca só dá em gente idosa, isso não é verdade. Pode ter crianças, podem ter recém-nascidos, podem ter pessoas de qualquer idade tendo arritmias cardíacas. Como eu falei no primeiro tema, arritmias cardíacas existem de vários tipos, e algumas arritmias, mesmo sendo de origem congênita, ou seja, a pessoa nasceu com fiozinhos a mais dentro do coração, elas podem deflagrar na idade adulta ou até mesmo mais idosos. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se para vídeos diários que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo exclusivo relacionado a arritmias cardíacas e marca-passo, seja um membro VIP Arritmia e tenha acesso a um acervo, a um Netflix exclusivo na área de membros, que você pode assistir e maratonar, às vezes, para tirar outras dúvidas que são mais específicas e eu não posto aqui no conteúdo regular. Não deixe de se tornar um membro do Dr. Arritmia e ter acesso a todos esses benefícios. O nono mito que eu vejo muito também é quando o paciente vem já com uma ideia de fazer ablação para resolver a sua arritmia cardíaca. E não é bem assim. Ablação, que é um procedimento invasivo, que vai fazer a cauterização ou congelamento dos focos, dos feixes anômalos ou até mesmo de pontos de arritmias cardíacas múltiplos dentro do coração, ele não resolve algumas arritmias cardíacas. Ou então, não tem indicação de você fazer esse tipo de procedimento. Algumas arritmias penignas, de baixa quantidade, ou até mesmo assintomáticas, não tem porquê nós colocarmos um paciente que não tenha risco ou até mesmo tenha uma quantidade muito pequena de arritmias cardíacas para fazer um procedimento de ablação. O procedimento de ablação, ele deve ser avaliado como um questionário. Se o paciente tem sintomas, se a arritmia tem alta densidade, uma alta quantidade, se essa arritmia está causando sintomas que são refratáveis aos medicamentos, se essa pessoa é jovem e não quer tomar medicamento para o resto da vida e já pretende se curar de uma taquicardia, que é um ponto bem localizado dentro do coração, vários desses questionamentos necessitam ser avaliados com um médico eletrofisiologista. Por isso, saber se a ablação resolve sua arritmia cardíaca vai ser respondido por um médico que vai avaliar os seus exames, a sua sintomatologia, as suas condições cardiológicas ou até mesmo outras doenças associadas. Isso dependerá de uma avaliação especializada. Não há uma fórmula mágica para todo mundo. Tem pessoas que vão se beneficiar do procedimento e outras nem têm indicação de fazer. E o último ponto também, e é uma pergunta que eu vejo muito sabiões, no Google, se a ablação é perigoso. E isso é um ponto bem delicado. A ablação por radiofrequência, ou ablação por crioablação, pelo congelamento, ela é um procedimento até muito seguro. O índice de complicações é de 1 a 4%. Entretanto, você tem que avaliar vários pontos. Primeiro, se o seu procedimento tem indicação de fazer ablação. O segundo ponto, se a sua ablação tem maior risco do que uma outra ou se o seu hospital está pronto para realizar procedimentos se houver alguma intercorrência. Outro ponto também importante nesse último questionamento é o seu médico é especialista em arritmias cardíacas? Ele está habilitado a fazer esse procedimento? Isso eu já expliquei aqui para vocês. E você pode consultar pelo site da sobraque.org ou então você pode também avaliar se ele tem no título de especialista o registro de especialista em eletrofisiologia. Para ser um médico especialista em eletrofisiologia, ele precisa ter certificação. Além disso, retirar e registrar o seu título especialista junto ao Conselho Federal de Medicina. Eu espero que nesse vídeo eu tenha falado direitinho para vocês de vários temas. Mas se tiver alguma dúvida que eu ainda não falei, não deixe de perguntar e deixar um comentário aqui para que eu saiba ou responda você. E lembre-se, tem uma área de membros aqui esperando você que tem arritmias cardíacas e marca passo. Muitos assuntos interessantes e muitos específicos que eu não coloco aqui, pois muitas pessoas às vezes vêm no canal para temas muito gerais. Nós temos na área de membros tudo muito bem explicado para você que sofre de arritmias cardíacas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.